idade, em que o metabolismo já começa a não funcionar mais da mesma forma, o sistema imunológico, então é importante reforçar aí os bons hábitos também na alimentação para quem está aí na terceira idade. Quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse assunto é a Lígia Lima, que é nutricionista. Lígia, muito bom dia, bem-vinda à Raticidade, é uma etapa da vida em que os bons hábitos alimentares acabam influenciando mais ainda na saúde. Bom dia, verdade, essa etapa a gente precisa ter alguns cuidados, principalmente porque algumas doenças ficam mais fáceis de aparecerem, por exemplo, hipertensão e diabetes é muito comum o idoso desenvolver e a gente tem uma diminuição da sensibilidade ao sabor salgado e ao sabor doce nessa idade. O que é que acontece? A maioria dos idosos começam a utilizar mais sal e mais açúcar e são os principais ingredientes que podem causar essas doenças. A gente precisa ter cuidado para melhorar o sabor sem estar utilizando essas substâncias. Então, estar utilizando bastante temperos naturais, as ervas, né? E tirar, retirar da mesa, da frente do idoso, o saleiro, o açucareiro, né? Tentar estar utilizando mais alimentos ricos em proteínas. O idoso perde muita massa muscular, isso é fisiológico. E tentar fazer com que ele faça uma atividade física é fundamental. Porém, manter também uma alimentação rica em proteínas, isso vai ajudar bastante. Então, utilizar ovos, as leguminosas, né? Feijão, ervilha, lentilha, para enriquecer essas refeições. Muitas vezes ele passa a se alimentar mais com pastoso e aí o pastoso precisa conter esses alimentos, né? Então, na forma liquidificada, você vai conseguir ter um bom TO nutricional nessas refeições. O ideal também, Elígia, são as refeições fracionadas ao longo do dia, isso ajuda também? Perfeito. Fracionar, então, pequenos volumes e várias vezes ao dia. Já que ele tem uma dificuldade de distender o estômago, né? Então, o estômago fica com a capacidade diminuída. E isso pode causar desconforto. E aí, você fracionar e também diminuir o uso de gorduras, as gorduras que não são muito boas, né? Os óleos vegetais refinados. Não utilizar frituras. Isso também vai ajudar na digestão. Utilizar também o limão. O limão que muitas vezes tem muito medo, né? Muitas pessoas têm medo achando que ele vai provocar gastrite. Ou então, aquele doze que já usa algum protetor gástrico, fica com receio de utilizar. Mas o limão, ele é excelente para favorecer a digestão. Principalmente de proteínas. E além disso, vai ajudar na absorção do ferro. Utilizar tanto como tempero, como um limãozinho espremido na água uns 15, 20 minutos antes da refeição. Vai favorecer muito a digestão. A questão da ingestão de água também é importante nessa idade, né? Eu, por exemplo, tenho um avô. Alô, seu Vavá. Quer uma dor de cabeça danada para ele beber água. Ele chega lá no filtro, finge que está bebendo água, mas é bem pouquinho, né? Não chega nem a metade do copo. Então, como convencer também o pessoal na questão da ingestão de água, que é muito importante, né? Muito, muito importante. O idoso passa muito tempo parado, né? E aí ele não sente sede. Já existe uma diminuição fisiológica também dessa sensibilidade à sede. E é importante que a gente oferte a água, chamando a atenção também pelo sabor. Então, você pode colocar frutas, pode colocar ervas, pode colocar, por exemplo, o gengibre. O gengibre, que é muito importante, inclusive, para outras questões, para favorecer a saúde do fígado, a saúde hepática. Então, você coloca, adiciona pequenas porções desses alimentos, que aí vai chamar mais atenção, vai deixar a água mais atrativa, né? E também a temperatura da água, né? Que fique sempre uma temperatura ambiente para ficar mais agradável. Agora, existem muitos casos, né? Em que as pessoas têm que mudar a dieta do dia para a noite, né? Por conta, seja de alguma comorbidade, diabetes, hipertensão. Como fazer essa adaptação? O ideal é que nunca ocorra essa necessidade brusca. Porque o reflexo da vida do adulto é a saúde do idoso. Então, durante toda uma vida, se você vem mantendo bons hábitos, é mais difícil você ter esses problemas na idade mais avançada. Mas, quando chega, é importante consultar um profissional para ter uma orientação, um planejamento, para fazer as correções de uma forma que sejam duradouras essas mudanças. Porque nenhuma mudança brusca, ela vai ter chances de se tornar duradoura, né? Então, o melhor, o ideal, seria com o acompanhamento de um profissional nutricionista, que vai poder fazer de uma forma que isso realmente caia na rotina, que entre na rotina e se torne um hábito, também para o idoso. Perfeito. Agradecendo aqui a Lígia Lima, né? Que é nutricionista, passando orientações para quem está aí na melhor idade, né? Importante ter uma dieta equilibrada, né? Porque isso influencia diretamente na saúde. Já anotou aí, Mário Flávio? Estou anotando, viu, patriota? Porque, afinal de contas, quando a gente passa dos 40, meu amigo, tem um negócio chamado metabolismo, que é difícil. Bom, o meu está morto faz tempo.